Eu vou cantar pra vocês aqui agora uma canção que... Uma canção que é muito importante pra mim. Eu descobri essa canção quando eu tava em Goiás. Alguns, alguns meses antes de perder o meu pai. E aí? Um salva de palmas, gente! Eu não entendi nada porque é a outra cadeira aqui do lado. Porque eu não tava ensaiado isso. Nossa, que surpresa! Eu não poderia deixar de vir. Canto? Senta aí, mãe. Surpresa boa demais, caramba! Senta aqui. Venho do rancho de onde a paz não se cansa. Venho da margem do rio, de águas tão mansas. Venho da estrada que passa lá no Mata Burro. Venho do pasto, do gado e do leite puro. Venho da mata fechada, do piquete da invernada. Venho da mina que mina, minha inspiração. Venho do romper da aurora, do ponteio da viola. Teste recanto, o encanto do meu coração. Arauê, sou o caifiranato. Arauê, sou o filho do mato. Venho do pão, da poeira, da velha porteira que o tempo fechou. Venho da chuva serena que o chão encharcou. Venho lá do pé da serra, pedaço de terra, de sonho sem fim. Vida matuta que nunca vai sair de mim. Arauê, sou o caipiranato. Arauê, sou o filho do mato. Venho da sombra do angico que cobre o paiol. Venho da água, da mata, da pesca de anzão. Venho do fogão de lenha, que torra a farinha. Venho da toca que mora, o tatu galinha. Venho da flor da paineira, lá do véu da cachoeira. Venho do sol que se esconde no fim do rincão. Venho da estrela cadente, do luar incandescente. Venho deste recanto, o encanto do meu coração. Arauê, sou o caipiranato. Arauê, sou o filho do mato. Venho do pó da poeira, da velha porteira, que o tempo fechou. Venho da chuva serena, que o chão encharucou. Venho lá do pé da serra, pedaço de terra, de sonho sem fim. Vida matuta que nunca vai sair de mim. Arauê, sou o caipiranato. Arauê, sou o filho do mato. Arauê, sou o caipiranato. Arauê, sou o caipiranato. Arauê, sou o caipiranato. Já diziam meu velho pai, Filho, você pode sair da roça, Mas a roça não sai de você. Arauê, não sai. Não sai. Arauê, 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 não sai. em táinctal. A CIDADE NO BRASIL